Deixa eu falar, padaria, qual hora? Sete e meia. Então vamos falar juntos, vai. Vamos, vai. Peraí, deixa eu fazer aqui, eu tô no crime. Nós dois é o Coisa, o Coisa, o réu. Meu Deus, que cara de coitada é essa, você não foi condenada ainda. A gente já tá com medo disso aqui. Vai, vai, cadê? A música. É, consta num boletim de ocorrência, na denúncia, que no dia tal aconteceu um assalto, não a tal, onde vários envolvidos e tal. Onde vocês estavam? Padaria. Na padaria. Que horas? Meio dia, é sete. Sete e meia, desculpa, horário de verão. Desculpa, doutora, eu tô muito nervoso. Que horas vocês saíram? Meio dia. As roupas que vocês estavam, eram que cores? Preto. Eu sou daltônico, doutora, desculpa, eu vi verde. Vocês estavam de carro ou moto? Moto. Não, eu tô... Gente, eu tô nervoso, de verdade, a minha mão tá suando. Não, calma, calma, você também, peraí. No depoimento de Álvaro, ele fala que um dia, é... Num dia anterior, vocês estavam aonde? Na praia. Padaria da praia, na praia. Doutora, tinha uma rua do lado da praia, e tinha uma padaria, doutora. Na padaria do lado tinha uma praia. Tinha uma praia. Era uma praia na padaria. Foi uma padaria na praia. É uma padaria na praia. É uma padaria na praia. Uma padaria na praia. Uma padaria na praia. A última pergunta, a última pergunta. E que horas vocês chegaram ao destino final? 7h30. 7h30. É demais? Ele espera o Álvaro. Fala lá. Que horas vocês dormiram ontem? Meio dia. Hoje, meio dia, vocês dormiram? Sim. É, a gente tava cansado. Por causa do álvaro. A gente tava cansado por causa do álvaro. Doutora, minha mão tá suando. Eu tô chorando. Doutora, posso chamar meus pais. Meu Deus. Meio dia. A gente foi dormir cedo, por causa de uma festa que a gente foi. Vocês se conhecem desde quando? Ah, desde que a gente tinha... Desde outubro. Vocês se conheceram aonde? Tinder. Padaria. Na padaria eu tava com o celular. Na mão, no Tinder, eu olhei. Ele tava do meu lado. Álvaro, pode falar. Qual a última vez que vocês se viram? A internet caiu? A internet caiu de novo? Não. Lucas, é o último momento que a gente se viu. Chegou só agora. É o último momento que a gente se viu. Na praia. Na praia. Era o nome da padaria. Pra lá. Foi lá que a gente se viu, doutora. Gente, na primeira eu já tava preso. Eu já tava preso na primeira. Vamos reconstituir o crime, tá? E significa o que, doutora? Reconstituição dos fatos criminosos. Vocês vão pro local do crime praticado e vão reproduzir todos os passos feitos. Gente, vai divulgar é o máximo. Eu acho que tudo. Eu gostei. Vai divulgar é o máximo. Eu gostei. Eu tava de palmas aí. Reconstituição. Eu gostei, eu gostei. É a doutora. É a doutora. Você já fez isso no podcast? Não. Ninguém foi tão tupiciente, né? Hoje tá, hoje tá. Hoje tá. Hoje foi bom. Hoje foi bom demais. Gente, mas tá desse lado aqui, ó. E é bom. Você foi foda. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri